Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Six e hoje vim trazer uma dica muito bacana aí pra você que tá no hype, tá na ansiedade pra jogar a demo do Resident Evil 3 assim como eu. Ela já tá liberada. Ué, como assim não ia sair dia 19? Pra quem tá vindo hoje o vídeo, né, hoje é dia 18, mas você já pode baixar a demo e jogá-la. Isso é muito bacana. E eu vou estar ensinando nesse vídeo como você faz isso. Caso você esteja vendo o vídeo em outro dia, o procedimento é igual, já vai estar disponível na Playstation brasileira e nas outras Playstation Store, mas aqui eu vou estar ensinando como você baixar o jogo hoje, agora. A única coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que gastar de 10 a 15, 20 minutinhos ali pra criar uma conta, uma conta, uma conta na Nova Zelândia, né. É algo extremamente simples, você pode pesquisar aí no Google, no YouTube, tutoriais de como criar conta da PSN em outras regiões, extremamente simples, você não precisa ter nenhum e-mail muito elaborado, só criar um ali no Gmail, por exemplo, cria um e-mail ali tranquilinho, brasileiro mesmo, vá lá. A única coisa que você vai ter que fazer é entrar na Playstation Store da Nova Zelândia, né. De preferência, você tem que fazer isso no computador ou no celular. E criar a conta ali, botar alguns dados, por exemplo, a cidade, o código postal, essas coisas bem simples, mas tem diversos e diversos tutoriais ensinando isso. Então, é algo bem simples, tá. Mas enfim, você tendo essa conta, logue no seu Playstation com ela, da Nova Zelândia, lembrando, tá. Vem aqui em Games, Demos, e você já pode baixar a demo do Resident Evil 3. Muito simples, sem estresse, coisinha de 20 minutos, você pode jogar hoje a demo, caso esteja vendo amanhã, como eu disse, já provavelmente deve estar liberado aí na Playstation brasileira e nas outras do mundo, né. Então, algo muito bacana aí, pra quem tá ansioso. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Espero que tenha sido útil. Lembrando que eu vou estar trazendo uma gameplay do jogo aí, completo, porque eu tô muito ansioso e também hoje tem o anúncio do Playstation 5. Ai, meu Deus. Que vida, hein. Enfim, gurizada, muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenha sido útil. Até a próxima. Fui! Ó a cara do Names. Uh, rapaz.